Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Neto, sou gestor imobiliário especializado em condomínios aqui na cidade de Paulínia, pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês um projeto novo, uma casa nova, nunca habitada, uma casa terra, condomínio resort aqui na cidade de Paulínia, condomínio reserva real, oferece um clube muito top, um condomínio muito buscado, lote de 300 metros quadrados, ela tem 173 de área construída, são três suítes, tem um escritório, tem um gourmet separado da cozinha, tem um quintalzinho bacana, gramado ali, que dá até para você instalar uma piscina se tiver interesse, projeto muito bacana, bem moderno, uma fachada bem imponente também, esse revestimento aqui ficou muito top, famosa porta venci na vida, as barras de LED aqui na garagem também, trazendo aí uma modernidade bem bacana para o projeto aí, né, garagem coberta para dois carros, tem um acesso lateral aqui pela garagem, tá, que dá lá no quintal, pedra portuguesa aqui na frente, caixinha de correio, que é padrão aqui do condomínio e que eu acho um charme aí, muito top, né, quando tem carta, pega aqui a aletinha aí, achei, eu acho muito bacana, muito charmoso aí, tá, olha só, fachada aí muito top, forro de madeira ali em cima para trazer aquele charme também, porta venci na vida de alumínio, imitando aí um ripado de madeira, tá, olha só que bacana, que projeto legal, tem um living aqui bem ampliado, pé direito duplo aqui, com forro de gesso ali, com sanca, tá, bem bacana, olha só, então você vai fazer aqui a sua sala de TV, a sua sala de jantar, ali um TV barra star, aqui jantar, tá, nós temos aqui um lavabo, lavabo aqui bem top, olha só que bacana, cozinha, cozinha já toda planejada para você aí, esses nichos aqui, achei bem bacana, né, para você fazer a sua decoração aí, tá, ilha central aqui na cozinha, já completinha para você com ripado aqui na frente da ilha, cooktop, forno, torre quente aqui, espaço para você instalar o micro-ondas, muito armário aqui na ilha também, espaço para você instalar aqui a sua lava-louça, torre de tomadas aqui na ilha, vai cozinhar, vai ligar algum eletrodoméstico, tem aí também essa opção para você, tá, muito, muito armário, muito armário mesmo, espaço para side-by-side, integração aqui pela porta de correr com o gourmet de churrasco, quer abrir ou quer fechar, fica a seu critério aí, tá, ó, área gourmet, bem bacana, espaço aqui também para você instalar uma cervejeira ou algo do tipo que você queira, fogão cooktop de duas bocas aqui, para que você possa fazer aquele arrozinho, aquela farofinha aí no seu dia de churrasco, né, um revestimento bem legal ali também ao fundo, churrasqueira, tudo prontinho para você, um banheiro aqui, prontinho para dar apoio aqui no seu dia de festa, tá, casinha do gás, tem um quintal bem bacana aqui no fundo ainda, que dá para você fazer a instalação aí de uma piscina, se tiver interesse, tá, bem legal, área de serviço, fica aqui virada ao fundo para você, tem um espaço bem legal, corredor lateral aqui para você, ó, tá, vamos lá conhecer as suítes, são três, vamos lá naquele vídeo corrido, vamos junto comigo lá, mais um take aqui para vocês aqui do living, escritório, tá, escritório aqui bem bacana para você planejar aí duas ou três posições de trabalho, espaço aqui para você fazer um roupeiro, uma, duas e três suítes, tá, olha só, espaço bem bacana nos quartos, veneziana, espaço para ar-condicionado, os banheiros aí, um padrão de acabamento bem legal também, tá, piso aqui é cerâmico, tá, porcelanato, não é vinílico, nem laminado, então pode molhar, pode lavar, à vontade aí, escritório já mostrei para vocês, espaço para o roupeiro, outra suíte, um tamanho bem bacana, mesmo padrão aqui de banheiro, tá, casa conta com aquecimento solar via boiler, tá, tem sensor de temperatura, suíte aqui do casal, espaço para você criar aqui o seu closet, tá, cuba dupla aqui para o casal, já com espelho, já com espaço para você criar o seu chuveiro, é isso pessoal, condomínio reserva real, Paulinha, casa terra, 173 metros quadrados de área construída, três suítes, escritório, cozinha repleta de armários, gourmet já com armários também, prontinha para você fazer aí a sua mudança, fica à sua disposição, meus contatos estão todos aí na descrição, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um abraço!